O DJ Dick mandou, hoje o baile vai ferver Ela já chega jogando o bundão pra gente ver Elas não vem sozinha, tá com as suas amiguinhas O Aurora tá o Mandela, vem de costa e eu sarro nela Baile da 17 no Nebrão Rua das casinhas, sim a invasão E pra todas meninas chega aí gostosa Empina o bundão e joga na piroca Joga, joga, joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola, joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Joga a bunda e rebola, joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola, que eu faço o sinal da pistola Deixa ela passar, deixa ela rebolar No baile da Marconi ela falou que vai causar Jogou na cara, jogou na cara O baile tá o Mandela e o Rola tá o Rala Isso é baile de favela, só se encontra as mais donzela E lá na caixa ela tá com as amiga dela Chave ouro no doze e mola, tá de decote fino Ei menina, joga a bunda nos menino Joga a bunda e rebola, joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola, que eu faço o sinal da pistola Joga a bunda e rebola, joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Faço o sinal da pistola Se não da pistola Faço o sinal da pistola Se não da pistola O DJ que mandou Hoje o baile vai ferver Ela já chega jogando o bundão pra gente ver Elas não vem sozinha Tá com as suas amiguinhas O Aurora tá o Mandela Vem de costa e o sarro nela Valida 17 no lembrão Pua das casinhas Sim, a invasão E pra todas as meninas Chega aí gostosa Empina o bundão E joga na piota Joga, joga Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Deixa ela passar Deixa, deixa ela rebolar No baile da Marconi Ela falou que vai causar Jogou na cara Jogou na cara O baile tá o Mandela E o Rola tá o Rala Isso é baile de favela Só se encontra as mais donzela E lá na caixa E lá na caixa ela tá com as amiga dela Chave ou no doze mola Tá de decote fino Ei menina, joga a bunda nos meninos Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Joga bunda e rebola, joga bunda e rebola, joga bunda e rebola Que eu faço sinão da pistola, faço sinão da pistola Sinão da pistola, faço sinão da pistola Joga bunda e rebola, joga bunda e rebola, joga bunda e rebola